Não, você não leu errado. Eu realmente viso um pazar somente com produtos da Amazon e nesse vídeo eu vou te mostrar como. Então fica aqui até o final que você não perde por esperar qual foi a estratégia que eu utilizei e como eu consegui fazer isso. Ok, let's go! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bela, eu sou empreendedora e cada dia eu arrumo uma coisa diferente para eu poder fazer porque minha cabeça não para nunca e dessa vez eu resolvi fazer um bazar somente com produtos da Amazon e todas essas caixas que estão aqui são desse bazar e ainda vai chegar mais caixas. E aí eu quero contar para vocês como foi que eu fiz isso e que para mim foi uma ideia maravilhosa. Eu pensei, gente, como que eu nunca pensei nisso antes? Isso é muito maravilhoso, vocês não tem noção o tanto que os meus clientes piraram quando eu fiz isso. Porque vocês sabem que a Amazon, para quem não conhece a Amazon, é um marketplace enorme dos Estados Unidos, do Jeff Bezos, inclusive é uma história super interessante, recomendo. Quem não conhece, leia e tal. É muito inspiradora a história de como a empresa cresceu. Mas enfim, é uma plataforma que é muito famosa nos Estados Unidos e ficou muito famosa no Brasil também, acho que não tanto quanto lá fora, mas é bem famosa. E tem absolutamente todos os produtos que você quiser comprar na face da terra, você encontra na Amazon. E isso foi muito maravilhoso porque eu consegui fazer um bazar para os meus clientes. Vocês vão ver os produtos que tem dentro dessas caixas que eu quero fazer essa abertura de caixa com vocês. Mas antes de eu abrir esses produtos, eu já quero contar como foi que eu fiz esse bazar, porque às vezes você só quer saber como foi e não está interessado em ver o que eu vendi. Enfim, eu trabalho com afiliada em mais de 350 marcas, de grandes marcas mesmo, de grandes empresas, como Amazon, Shen, Shopee, Magalu, Boticário, Eudora, Apple, Nike, enfim, e várias outras. E a Amazon é uma delas. E eu também já trabalhei presencialmente com estoque físico, então eu tenho uma gama de clientes que compra comigo, né? E eu poderia fazer esse tipo de bazar que eu fiz dessa forma para os meus clientes chegando a caixa aqui para mim, para qualquer lugar do Brasil e eu vou te explicar como. Como eu trabalho como afiliada, eu recebo comissões pelas vendas que eu faço por esses links. Eu não preciso ter estoque, eu não preciso fazer entrega e eu não preciso receber o pagamento. Tudo isso é a empresa que faz. Meu trabalho é divulgar as ofertas e aí a pessoa compra e eu recebo uma comissão por isso. Mas então, por que está cheio de caixa aqui? Vou te explicar. Eu resolvi fazer esse tipo de bazar como afiliada, que eu poderia ter feito para o Brasil inteiro, que eu ainda vou explicar como que faz. Mas eu tenho uma gama de clientes que gostam de comprar comigo. E eles estão acostumados a comprar produtos de beleza, etc. Mas eu nunca tinha oferecido produtos diferentes como os que estão nessa caixa para eles. E eu vi uma grande oportunidade de fazer isso na Amazon. Na verdade, fazer isso com absolutamente todas as marcas que eu sou afiliada. Para quem não sabe, eu tenho um curso de bazar que são mais de oito formas testadas e aprovadas de fazer até 15 mil reais em apenas quatro ou cinco horas de evento. Que dá super certo com o seu estoque ou sem estoque, no caso de você ser também afiliada. Mas também dá para fazer com serviço para quem tem salão de beleza, quem tem clínica de estética. Tem muito aluno desse tipo lá dentro. Mas eu também tenho um treinamento sobre afiliação, que fala sobre como ser afiliada de grandes marcas nos produtos físicos e também de produtos digitais validados. Então, eu consegui juntar essas duas técnicas, que são as técnicas de bazar que me faz faturar mais de 15k em quatro ou cinco horas. E também as técnicas, as estratégias e as plataformas de trabalhar como afiliada de produtos físicos. Então, eu consigo fazer bazares para o Brasil inteiro e para os meus clientes aqui da minha cidade em qualquer uma dessas marcas. Porque quando eu compro nesses links, nos meus próprios links de afiliado, eu recebo comissões e eu ainda tenho outras vantagens. E aí, da Amazon, às vezes você vai falar, se você já trabalha com mercado de afiliados, deixa eu colocar para carregar aqui o computador, para não correr risco desse vídeo parar. Enfim, se você já trabalha com mercado de afiliados, talvez você esteja pensando, ah, mas a Amazon não pode comprar no próprio link. Sim, a Amazon é uma das marcas que não permite compra, recompra, né? Não permite que você compre de você mesmo. Mas existem outras marcas que permitem, como, por exemplo, Boticário permite, Eudora permite, Beleza Noé permite, Magalu permite. Eu poderia ter feito, por exemplo, esse bazar lá pelo Magalu, porque todos os produtos que tem na Amazon, geralmente, tem no Magalu. Mas por que eu escolhi fazer na Amazon, mesmo sem a possibilidade de receber comissionamento por essas compras, por essas que eu mesma fosse fazer para receber na minha casa? Na Amazon, eu assino um negócio que se chama Amazon Prime, que além de me dar benefício de poder ouvir música numa coisa como se fosse Spotify, assistir filme num negócio que é como se fosse Netflix, etc., que eu nem utilizo nenhum desses dois, ela me dá desconto extra em muitos produtos e frete grátis em praticamente todos os produtos da plataforma. Tipo assim, 95% dos produtos da plataforma, o que eu quiser comprar, eu vou receber na minha casa com frete grátis. Se eu comprar um negócio de R$3, vai chegar na minha casa com frete grátis. E isso, para mim, é uma super vantagem. Eu já sou muito cliente da Amazon por isso. E eu faço valer o Amazon Prime mesmo. Eu pago uns R$15, R$16 por mês, se não me engano. Eu até tenho o link aqui para deixar para vocês, para quem quiser, porque aí você assina, acho que, 30 dias gratuitos. Então, você compra o que você quiser lá nesses 30 dias com frete grátis. O valor mínimo não importa, não tem valor mínimo e vale muito a pena. Só que ainda me dá descontos extras, que eu vou mostrar para vocês na tela do celular como que funcionam esses descontos extras. E ainda tem uma outra vantagem, que é o cashback de cuponomia, que eu usei muito também para fazer essas compras. Porque, se não me engano, quando eu comprei, estava 3% ou 4% de cashback, alguma coisa assim. O cashback pode variar, tá? Mas o link vai estar aqui embaixo para você se cadastrar e automaticamente você já ganha R$5. E depois, quando você acumula R$20 em cashback, você consegue sacar de volta para você na conta. E aí, eu vou dar um exemplo. Essas compras aqui, ainda tem mais caixa para chegar. Mas em vendas, deu mais ou menos uns R$3.000, R$3.000 e pouquinhos reais. Então, mesmo que eu não receba tudo de lucro, grande parte desse valor vai para a Amazon. Desses R$3.500, 2% ou 3%, 4%, enfim, o cashback que estava na cuponomia, eu vou receber de volta para a minha conta. Então, já é um lucro que eu não teria antes, entende? Então, eu consigo aproveitar até para fazer compras para mim mesmo. Mas, para quem trabalha com vendas, vai fazer bazar, etc., compensa muito fazer dessa forma. E aí, eu usei cashback cuponomia. E com o Amazon Prime, eu tinha promoções específicas que eu consegui utilizar, que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, aqui dentro dessa caixa, por exemplo. Eu já vou pegar um produto aqui, que é o que eu lembro de cor de cabeça. São produtos que estavam com promoções muito boas na Amazon. É claro que eu não peguei produto que não estava na promoção. Eu escolhi produtos específicos para divulgar, que eu sabia que os meus clientes iam gostar e que também estavam com promoções boas, que eu ia conseguir comprar com preço muito bom. A gente tem um negócio na Amazon que se chama Compre Mais Por Menos. Ou seja, quando você compra mais itens, podem ser variados. Dessa categoria, você recebe um desconto extra. E não precisa, tipo assim, ser categoria de beleza. Geralmente, é tudo que vende em supermercado. Então, é categoria de beleza, categoria de alimento, cosmético, perfumaria, sabonete, produto de casa. Enfim, quase todos os produtos que estão aqui dentro entravam nisso. E aí, eu precisava comprar 10 desses itens e eu recebia 15% de desconto extra nesses produtos. E aí, tem outra estratégia ainda para você usar dentro da Amazon. Gente, esse vídeo aqui está o puro ouro. Para quem quer comprar, economizando. E também para quem quer vender, etc. Porque eu acho que é uma nova modalidade de negócio que eu posso estar lançando nesse momento. Que eu vou fazer muito daqui para frente. Além desse desconto do Compre Mais Por Menos, tem um negócio na Amazon que se chama Programme Poupe. Que você programa uma entrega recorrente. Como, por exemplo, comprei esse produto aqui. Eu quero que você me mande ele, mande ele para a minha casa daqui seis meses. Você coloca lá que você quer que a Amazon mande para a sua casa daqui seis meses de novo. E aí, eles te dão mais 10% de desconto. Na maioria, tem muitos produtos que tem isso, tá? Não são todos, mas tem muitos que tem. E o Programme Poupe e o Compre Mais Por Menos também. E na maioria das vezes, as promoções juntam. Então, se tem um e tem outro, tem Programme Poupe e tem Compre Mais Por Menos, aplica junto. Então, a gente consegue comprar no mesmo jeito. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. E eu ainda lucrei mais de outra forma. Ó, esse óleo, por exemplo, é um óleo de Argan, da Lola Cosméticos. É uma marca, assim, maravilhosa, que não existe consultoria de beleza, por exemplo, que era o que eu, né, trabalhava somente com isso antes. Então, é uma marca que eu sequer conseguiria vender para as minhas clientes se eu fosse somente consultora de beleza. E é uma marca, assim, desejada, que eu amo. E esse aqui é um dos meus favoritos. Esses óleos, se você for na Renner, por exemplo, ele está sendo vendido por R$32, R$34, até R$39, R$90 dentro de farmácia. Você encontra para comprar. Pode dar uma volta aí na sua cidade presencialmente, que você vai ver quanto custa. Esse óleo estava na promoção, sem promoção nenhuma aplicada, por R$14,96 na Amazon, alguma coisa do tipo assim. R$14,96. Ele estava no programa E-Poupe. Então, eu programei para daqui seis meses. E, ah, detalhe, programa E-Poupe, assim que a caixa chegar, você pode cancelar as entregas programadas. Você não paga nada por isso, tá? Você só usa o frio do desconto e você cancela quantas vezes você quiser. Aí, é porque eles ficam esperando que você esqueça. E aí, daqui seis meses, eles mandam o produto e te cobrem de novo. Mas, na maioria das vezes, a gente vai lembrar, óbvio, e vai cancelar essas entregas. Então, custava R$14,96. Eu anunciei por R$18,90. R$18,90 ou R$18,99. Ou seja, eu já estava ganhando R$4,00 em cada olhinho desse aqui que eu fosse vender. Só que, naquele preço de R$14,96, ele estava no programa E-Poupe, dando mais 10% de desconto. Então, eu programei a entrega para daqui a seis meses e eu consegui mais 10% de desconto nisso. Mas, ele também estava no Compre Mais Por Menos. Então, além desse desconto, eu consegui aplicar mais 15%. Então, aí, eu já tive 25% de lucro, que foi o desconto, né? 25% de desconto total. E eu ainda coloquei um valor a mais, porque era uma promoção muito boa. Então, o meu lucro foi simplesmente sensacional. Porque, se custava R$14,00 e eu vendi por R$18,00, se fosse 10%, seriam R$1,40. Foram R$4,00. Então, R$10, R$20, R$30, R$40, R$40, no preço desse óleo. Então, assim, vocês entenderam qual foi a minha estratégia? Como que funcionou super bem? Mesmo eu não recebendo comissões nesses produtos? Agora, se eu fizesse, por exemplo, na Magalu, ou se eu fizesse na Beleza na Web, ou na Boticário, ou até na própria Natura, marcas que eu já recebo comissionamento. Da Natura, por exemplo, já tem um vídeo aí no canal mostrando eu fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na Amazon com o site da Natura. Porque ali eu tenho a comissão ali de 30 e tantos por cento e ainda tem cupom, ainda tem cashback, cuponomia, enfim. Vale muito a pena. E eu ainda consegui colocar um valor acima dependendo da oferta que tivesse. Mas na Amazon as ofertas estavam imbatíveis. E como eu tenho essa questão do Amazon Prime, que é o que eu assino, chega muito rápido na minha casa. Então, eu achei isso uma super vantagem e eu não tinha valor mínimo, etc. Porque é a primeira vez que eu fazia esse tipo de bazar com a Amazon, né? Então, vai que tivesse um pedido só. Glória a Deus ter pedido demais. Mas foi muito bom, deu muito mais certo do que eu estava imaginando. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo justamente por isso, porque são muitas caixas. Mas na hora de abrir eu tento acelerar. Enfim, eu poderia ter feito com qualquer marca. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer com a Beleza no Web, que eu também sou afiliada, eu posso comprar no meu próprio link. E a minha comissão é de 15%. Se eu pegasse lá dentro, eu ia ter 15% de comissão. Eu ainda poderia aumentar o preço desse produto para poder vender aqui para o meu cliente. Ainda teria, por exemplo, cashback, cuponomia. Ou poderia ter outros descontos aplicados. Também valeria muito a pena. Então, se você quer se tornar afiliada de grandes marcas, seja para comprar com desconto, seja para poder indicar para as suas amigas, seja para vender para o Brasil inteiro e tornar isso aí a sua renda principal, eu te recomendo muito que você clique no link que vai estar aqui embaixo na descrição. A gente tem acesso e suporte por um ano, tem suporte individual. Todas as aulas têm passo a passo, todos os módulos têm passo a passo direto da tela das marcas. Vale muito, muito a pena. Então, vamos aos produtos para vocês entenderem como que valeu a pena essas compras. E os meus clientes também saíram muito satisfeitos porque, ainda assim, os preços foram muito bons para eles. Vocês percebem pelo volume de compras. Nessa caixa tem olhinhos. E aí não tem só dois. Tem quatro olhinhos desse da Lola Cosmetics. Inclusive, indico demais, tá? Esse de Argan. Compensa muito. Aí tem um Gillette Venus. Ó, para vocês verem as coisas. Esse aqui também estava no Compre Mais Por Menos. Também estava no programa E-Poup. Então, o desconto foi muito, muito bom mesmo. Tem esse creme aqui, Q10 Nivea, que sai muito mais barato do que é na farmácia. Então, as clientes aproveitaram também. Tem aqui dois sabonetes que também estavam, né? Nessa mesma promoção. Vocês vão ver que tem muita coisa de cuidados diários porque é o que entra muito nessas promoções também, tá? Isso aqui é sabonete líquido da Adove de... Não sei do que é de coco. Manteiga de cacau. Manteiga de coco? É. Manteiga de coco com cacau. Enfim. Aí, isso aqui também eu vendi bem porque estava com um preço muito interessante e esse aqui nem era vendido pela própria Amazon. Era de um parceiro deles que manda direto, né, para a Amazon com o sócio full do Mercado Livre e estava com um preço muito, muito bom por isso, tá? Que é da Dermashen. É um sabonete de ácido salicílico. Esse aqui, se não me engano, ele estava custando... R$9. Eu vendi ele por R$18. Mais os descontos que eu já tive. Mais cashback do cuponomia. Valeu muito, muito, muito a pena. E para os clientes também valeu. Protetor que eu amo. Esse da Esdin. Também é muito bom, tá, gente? Esse aqui, para quem tem pele oleosa, maravilhoso. Ele parece muito com um coreano que eu gosto. E aí, nessa caixa foi isso. Agora eu vou abrir outras caixas. Ainda tem umas duas ou três caixas para chegarem. Mas eu preciso ir organizando esses pedidos para eu já ir avisando as pessoas, né, que chegou e tal. Mas eu pedi um prazinho aí de cinco dias para fazer essas entregas. Inclusive, dentro do curso de bazar, eu ensino a fazer não só essa modalidade de bazar, o passo a passo mesmo de fazer, não de se afiliar, tá? O passo a passo de fazer o bazar com esse público, né? Com as pessoas, com seus clientes, etc. Sem precisar ficar chamando um a um para poder postar oferta, sem levar vários dias, funcionar, enfim, nada do tipo. São essas e mais oito formas aí de bazar para você vender e fazer até 15k em um único dia. O link também vai estar aí na descrição para vocês. Ó, mais uma caixa. Ah, e aqui tem um produto que assim, foi um grande diferencial. Ainda tem mais dois ou três desses para chegar que ainda não chegaram porque pelo tamanho da caixa eu vi que não está aqui. Gente, vocês não acreditam. Eu nunca conseguiria vender isso antes. Olha aqui. É uma escova secadora rotativa que a cliente aproveitou. Eu vendi por R$199,00. Ela estava custando na Amazon, né, o preço que eu paguei como Amazon Prime. E, né, para ter o meu lucro em cima, eu estava R$179,00, vendi por R$199,00. Ela ainda tinha um cupom de 10% aplicando e todos esses descontos na Amazon acumulam. Então, assim, frete grátis, tudo mais. Amazon Prime, tudo aqui é frete grátis. Então, valeu muito, muito a pena essa escova rotativa. Olha que linda. E aí, a cliente pediu esta. Opa, deixa eu colocar as coisas aqui para cima para eu conseguir voltar para a caixa. Ó, os olhinhos fizeram muito sucesso. Aqui a gente tem mais. Esses aqui são os Pinga. Esse era um pouquinho mais caro do que o outro, tá? Que é para Tauai Moringa. Ele sempre é mais caro mesmo. Os mais baratos são esses. Esse aqui de Argan, que é o mais barato. Aí, tem mais dois de Argan nessa caixa. Aí, também tem óleo. O óleo faz sucesso, hein, menina? Nesse bazar. Também tem esse óleo Delceve, ó. Que é aquele óleo extraordinário. Mas o preço do Lola estava tão bom que esse Delceve nem fez tanto sucesso. Se não me engano, vendeu somente um, tá? Ó, tem esse. Aí, tinha sabonete líquido refil. Hum, tá cheiroso, mas tá cheirando é outra coisa aqui dentro da caixa. De erva doce, da Anívia. Aí, ó. Ainda tinha mais desconto, comprando mais. Ele também estava no Super. Então, assim, só da pessoa ter comprado quatro desse aqui. Na verdade, uma cliente comprou dois, outra comprou dois. Só de elas serem compradas, já dava aí, tipo, quase metade da quantidade de produtos que tinha que ter para poder entrar no... no Compre Mais Por Menos. Aí, tem Dermachem, ó. Mais um sabonete líquido aqui daquele. Mais um protetor da Isgin, que o cliente também aproveitou. Mais um creme Nivea Q10, que também estava com um preço muito interessante. Esse aqui eu não lembro de cabeça. Tem uns que marcam mais o preço, né? Que a gente consegue lembrar. Princípia, gente. Até Princípia. O kit que eu uso. Vocês veem nos meus vlogs aí, eu usando os produtos da Princípia que eu gosto bastante. Eu tenho até cupom de esconder no site. pra vocês terem noção. Poderia ter feito pelo site da Princípia, por exemplo. Mas a cliente pediu esse aqui. Esse serum pra acne. Tem também caixa de tabonete bebê. É esse aqui que tá cheirando a caixa. Dá pompom. Ó, leve mais por menos. Esse aqui eu não vou lembrar muito bem o preço. O inimigo tenta me derrubar. Ele tenta, mas não consegue. A bateria da câmera acabou. Enquanto eu tava gravando, achei que eu tinha perdido o vídeo inteiro. Ainda bem que eu não perdi. E aí eu parei, né? Aqui no meio da caixa, quando eu mostrei o pompom pra vocês, tava falando que tem produtos que eu não vou conseguir lembrar o preço. Mas então eu vou continuar mostrando aqui, tá, gente? Do celular mesmo. Então a gravação não vai ficar das melhores, mas não posso deixar de mostrar isso. Aí eu vou pras caixinhas menorzinhas e vou acelerar pra esse vídeo não ficar muito grande. porque agora a estratégia, vocês já entenderam, já entenderam que loucura foi essa que eu fiz esse bazar na Amazon, né? Uma coisa assim, novidade érima que ninguém faz. E aqui tem... Gente, eu comprei tinta de cabelo? Meu Deus! Que compra é essa? Esse aqui eu não lembro de cliente ter pedido, não. Essas tintas são minhas. Então, ó, tinta da Ígora Royal. Essa aqui é a cor 7.4. Essa nem é a cor que eu uso, tá? Essa aqui, não sei. Devia estar numa promoção muito louca. Essa aqui eu não me lembro de ter comprado. Mas devia estar numa promoção muito boa e eu aproveitei. E aí eu falei, vou testar outra cor, né? Porque sempre dá umas loucuras assim na cabeça da pessoa. Todo dia eu testo uma cor nova no meu cabelo. E é isso. Só se vive uma vez nessa vida pra... A vida é curta demais pra ter uma cor somente de cabelo. Então eu tô sempre atualizando. Você sempre me pergunta uma cor do meu cabelo, eu falei que eu vou fazer um vídeo aqui no Instagram mostrando o dia que eu retocar, tá? Porque eu não sei a cor de cor. Se não me engano, é 7.77 e 7... Não, e 8.77 da Ígora que eu uso, tá? E aí agora eu vou usar essa outra aí também. Tô precisando retocar a raiz, inclusive. Tô abrindo mais uma caixa. Nossa, gente, isso aqui eu vendi demais. Vai ter mais caixa disso aqui pra chegar. Esse bobeá tem mais caixa aqui dentro com eles. Isso aqui também é da Dermachem. Olha isso. É um sérum micelar sei lá, não. Sérum de melasma. Pra clarear melasma. E parece que ele é babadeiro porque, assim, as recomendações, as avaliações na Amazon tão maravilhosas. O povo falando que funciona muito bem. E aí, se não me engano, ele tava custando uns 13 ou 14 reais. E aí eu vendi por 18 e ainda teve as promoções, né? Do compre mais por menos, programar entregue, etc. Ele vem numa caixona, mas ele é pequenininho lá dentro. Aqui nessa caixa tem 2. Deixa eu ter uma noção como é que vendeu. 3, tá? Aqui nessa caixa tem 3. E aí tem um outro produto aqui. Deixa eu ver o que que é. Ah, esse da Nive. Esse aqui também vendeu. Se não me engano, foram 2 ou 3 que eu vendi. Isso aqui é um protetor. Ó. Acho que ele não tem cor, mas ele é fator 60 e ele é daquele que melhora o aspecto da pele, né? E aí teve mais clientes comprando esse. Essa caixa já foi. Agora eu vou abrir essa aqui, tá? Um pouco pesadinha. Vamos ver o que temos aqui. E é absolutamente tudo que diz cliente, tá, gente? É só esse negócio aí que apareceu aí que eu não sei o que é isso, né? Essa tinta. Ah, não. Esse aqui também... É, não. Esse aqui... Ó. Aqui dentro tem... Vocês verem como que dá pra você fazer com absolutamente tudo. Tipo assim, ah, eu... Eu sou o personal trainer. Ou, ah, eu tenho uma loja de produtos naturais, etc. E aí eu quero umas promoções diferentes que eu não vendo geralmente. Isso aqui é whey. Vocês já tomaram isso aqui? É muito, muito bom, tá? Esse Opro tem não sei quantas gramas de proteína. Ó, 15 gramas de proteína. Cada vasilhinha dessa aqui. Aí aqui tem 3, 4, 5... Não sei se esse era o mínimo que tinha que pedir porque tem alguns produtos que tem o mínimo. E aí também tem esse aqui que eu não conheço. Dá mais mou. Ó. De cappuccino. Esse aqui eu acho que eu peguei pra mim, tá? Pra eu poder experimentar. 12 gramas de proteína. E aí esse aqui também eu peguei pra mim. E o bom é que você vai podendo pegar um monte de coisa, né? Esse aqui é luva de látex. Pra eu pintar meu cabelo. E também cápsulas da 3. Olha aqui, dá pra você poder vender absolutamente tudo se quiser, gente. Como afiliada, é... Como fazer no bazar. Enfim, do jeito que você quiser. Aqui tem cápsulas, tá? Provavelmente o mínimo era duas de cada, né? Porque aí tem duas de cada uma aqui. Então, ó. Mais essa caixa. E agora faltam duas. Pra gente ver o que que veio dentro. Mas eu vou fazer isso aqui, gente, muitas vezes. Eu acho que pelo menos umas... Da Amazon em si, acho que pelo menos umas duas vezes no mês eu vou fazer. E aí eu vou intercalando, né? Com outras marcas, etc. Que eu já tenho o costume de vender. E mesmo não tendo a comissão, eu não recebendo comissão na Amazon, vale a pena por causa dos descontos que eles têm no Amazon Prime também. Não tem quantidade mínima. E também a questão do cashback economia. Eu achei que valeu muito a pena, tá? Ó, mais um dos produtos que eu falei que assim... Achado. Maravilhoso. Olha aqui. Isso aqui é um secador de viagem da Mondial. Rosé, aqueles. Leve, portátil. Ele tem 1.200 watts, tá? Ele parece ser bem potente. Ele é até mais potente do que aquela escova que eu mostrei. Isso aqui também foi um pedido de cliente que valeu muito, muito a pena. Ela comprou por, acho que, R$79,90. Então é um preço bem interessante. Mas, obviamente, eu tive minha margem de lucro em cima aí deste produto, tá? Ó, aí eu vendi marcas de luxo, gente. Que eu nunca conseguiria vender como consultora de beleza. Agora, como afiliada. E eu gosto muito de usar, né? Então, assim, às vezes era ruim pra mim ter que divulgar os produtos só das marcas que eu vendo. Sendo que eu gostava de usar produtos também de marcas diferentes. Por exemplo, L'Oreal, Vela, Sebastian, Kerastase. Eu gosto muito de usar. E aí, essa aqui é uma das máscaras maravilhosas da L'Oreal. Chama Enforcer. A cliente pediu também. Também tava valendo muito a pena a promoção. Essa Enforcer era o que mais tava valendo a pena. Também tinha um shampoo, mas acabou que ela não quis. Ó, do Serum de Melasma, tem mais três aqui. Pra vocês terem noção do quanto valeu a pena essa promoção. E aí, do mesmo Serum, tem esse aqui, ó. Que ele é efeito secativo, que ele é pra quem tem espinha, tá? Pra quem tem a pele oleosa, enfim, tá? O mesmo preço, o mesmo esquema. A cliente acabou pegando esse aqui, uma delas. Acho que foi a mesma do Serum da Principe, se não me engano. Mais um protetor, daquele da Nivea. Tô colocando tudo na mesma caixa aqui pra esvaziar essa. Isso aqui era um creme depilatório. Acho que era mais um que eu vendi por R$18, ele tava lá por R$13, R$14, alguma coisa do tipo, da Depimel. E tem mais pra chegar desse, que esse aqui também saiu bem. Aí, essa caixa acabou. E aí, chegamos, finalmente, à última caixa. E essa tá levinha. Vou biar. Vai ter dois produtos aqui dentro, que a Amazon tem disso. Às vezes, ela manda umas caixas, assim, bem enormes, com dois produtos dentro. Não sei porquê. Eles não fazem um cálculo muito bom aí de quantidade necessária de café, etc. O que que eu falei? Tem um produto dentro dessa caixa. Ai, ai, que eu tô. Água oxigenada. Essa aqui é uma compra minha que eu fiz. Um a um litro, porque eu tô cansada de começar a pintar cabelo e não ter água oxigenada, entendeu? Eu comprava aqueles pequenininhos e aí, várias vezes, no meio da pintura, e na hora que eu vou pintar cabelo eu tenho que correr lá pra comprar uma água oxigenada muito mais cara na farmácia. Ou então, eu fico sem pintar. Da última vez, minha raiz ficou horrível. Eu gastei dois tubos de tinta à toa, porque eu já tinha misturado. Na hora que eu vi, não tinha água... Água sanitária. Não tinha água oxigenada. Só tinha um restinho. Aí, minha raiz ficou uma bosta. Não pegou direito a tinta, tá? Ó, aí eu peguei essa aqui da Beauty Color. 30 volumes, um litro. Tá falando que é uso profissional pra eu poder pintar meu cabelo. Enfim, esses foram os pedidos dos meus clientes. Ainda tem mais pedidos pra chegar, mas eu não vou gravar pro canal porque eu preciso juntar e entregar as coisas. Então, assim, já tô meio desesperada que tem cliente que atrasa um pouco a pagar que eu peço pra finalizar tudo no mesmo dia pra conseguir fazer todas as entregas juntas. Mas tem gente que enrola. Aí ficou, tipo, mais de 24 horas eu fazendo esses pedidos do bazar. Eu fiz vários pedidos picados, por isso que tem várias caixas picadas. E aí, então acaba demorando a chegar. A Amazon entrega super rápido, então eu pedi a chegar, eu pedi a chegar, eu pedi a chegada. pra mostrar, mas as caixas que vão chegar hoje ainda pode chegar amanhã, enfim, depois eu não vou conseguir mostrar porque tem modelador de caixo, cada um, assim, que valeu muito a pena. Tem mais um secador que valeu a pena também. Tem a escova, dessa vez, essa aqui era da Filco, né? Tem a da Mondial Rosé também, igual a minha, que o pessoal pediu também, que ela não é a rotativa, ela é a secadora. Então, assim, deu pra lucar bastante. Meus clientes também ficaram muito felizes, satisfeitos com essas promoções. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois, se me contem o que vocês acharam da minha criatividade desse tipo de bazar. Não demora, vai ter gente fazendo igual aí, mas não importa, sabe? Eu gosto muito também, eu fico feliz muito de passar o conteúdo pra frente. E se você quer aprender a fazer bazar, faturar até 15 mil em um único dia, o link vai estar na descrição. E se você também quer se tornar afiliada de grandes marcas e vender pro Brasil inteiro sem estoque, eu te espero no link aqui embaixo. Se você me conheceu por esse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo. Porque três vezes na semana, religiosamente, às 18 horas, terça, quinta e sábado, a gente tem vídeo aqui no canal, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima.